Olá, amigos! Vamos à nossa videonálise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 27 de setembro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo, você tem um botão inscreva-se. É só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado, para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo dentro do canal, seja na parte de análise, que tem bastante conteúdo, e também na parte de aprendizado. E por falar nessa parte de aprendizado, você pode explorar ao máximo o conteúdo existente aqui dentro do canal. São muitos vídeos de aprendizado. Vamos então para a análise de hoje, onde eu vou falar aqui do Ibovespa. Vou comentar aqui o Ibov, analisar mini índice, mini dólar, depois as ações, PTR4, Vale3, BID11, SUSB3, TAE11, SAMB11, PRIU3, BRFS3, CSNA3 e MGLU3. Antes de mais nada, vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise, se ela for útil para você de alguma forma. Desde já, agradeço a sua valiosa audiência. Então vamos lá, começando pelo Ibovespa. Nós temos aqui o Ibov trabalhando. Trabalhando não, o Ibov fechou o dia em leve alta de 0,27%. Não conseguiu voltar ainda para cima da média móvel de três períodos. Começou o dia caindo, perdendo a mínima do dia anterior, mas revertendo, superando as máximas. Então a última informação que ficou foi de superar as máximas dos pregões anteriores. Para que anule essa expectativa de ter algo para cima, precisa perder a mínima do pregão de hoje, 112,360. Ou seja, oscilou abaixo desse patamar, aumenta um pouco mais a chance de queda. Mas ainda vai alimentando aquela chance, por já ter superado a máxima da semana anterior, a chance mesmo que faça algo assim e de ter algo para cima. Vai ser importante voltar a fechar acima da média móvel de 13 períodos, manter-se acima e gerar nova máxima. Pós, igual aqui, fechou acima da média, mas não gerou nova máxima, que é uma confirmação extra. Então precisa fazer algo nesse sentido para aumentar a expectativa de subida no curto prazo. Olhando só para o semanal, sem questão do diário, já superou rapidamente, mas superou a máxima da semana anterior. Então criou aqui uma quebra de sequência de máximas descendentes e trazendo então a expectativa de se ter ou um movimento lateral ou um movimento de alta para o Ibovespa. Vamos ver se o diário confirma isso, voltando a fechar a semana média, aumentando a probabilidade de vir a caminhar para esse topo aqui, que é a zona de resistência mais importante do Ibovespa pela frente, 116,403 até um patamar de 117,270. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos no mini índice. Dá para ver o momento que ocorreu ali a forte valorização, superação de máximas anteriores, mas não deu sequência, não fechou acima de nada, ficou aqui com esse fechamento preso. Então de maneira resumida, que o mais objetivo possível seria o que? Para buscar oportunidade de compra a favor desse atual movimento de subida do G60, para buscar oportunidade de compra fundo ascendente no grafo de 10 ou de 5 minutos, ou pivô de alta para cima pelo menos do 113,830, seria compra já no próximo pregão. Abrindo em alta e gerando sinalizações de alta no grafo de 10 ou de 5 minutos acima desse patamar. Se for acima já dos 114 mil pontos, melhor ainda. Então de 830 até os 114 mil pontos, zona de resistência, que tendo sinalizações de alta no intraday G10 ou G5, grafo de 10 ou gráfico de 5 minutos, foco em compra. Por outro lado, abriu caindo, perdendo a mínima dessa última hora de pregão, vai ficar um pouco mais para a ponta vendedora. Nada muito interessante, mas assim, nada tão surreal de bom, mas abriu caindo. Perdeu a mínima desse grande cano de alta, que não foi para cima. A partir desse momento, fica de olho em topo descendente ou pivô de baixa para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Grafo de 10 ou de 5 minutos. Seguindo aqui para o dólar, dia de forte alta de 0,77, perdeu a mínima do que na anterior, mas já veio para cima. Aí sim, agora o dólar conseguiu fechar acima dessa região aqui. Então algo positivo para o dólar e mantendo o viés mais de alta comentado dentro do radar da semana. E aí no gráfico de 60 minutos, olha o que aconteceu no dólar. Veio aqui, sinalizou fundo em cima da média, está aqui de lado. Se voltasse para cima da região ali em torno dos 349,5 ou passasse a gerar sinalizações de alta em cima dos 354,5, foco em compra. Foco em compra, rompe, volta, bate aqui na região alta. Então cenário mais positivo para a compra. Abriu subindo, dá para buscar compra ainda? Sim, desde que mantenha ali mais fundo ascendente. Ou seja, aqui está aqui ainda gerando sinal de cima. Abriu subindo? Abriu focaria em compra de fundo ascendente ali mais próximo da média móvel exponencial de 13 períodos. Para a ponta vendedora, se abrir caindo e passar a gerar topo descendente para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Ou seja, se gerar no gráfico de 60 ou de 30 minutos, a formação ali de um topo, que ou seja, de perda de mínima ascendente do gráfico de 60 ou de 30 minutos, para focar um pouquinho mais, para apoiar um pouco mais a operação de venda ali de topo descendente de um gráfico de 10 ou de 5 minutos, sabendo que não exige tanto para baixo na ponta vendedora, porque a tendência no gráfico aqui de 60 minutos ainda é de alta. Indo agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou um candle de indefinição, mas com alta de 0,9% arredondando aqui. Candle ascendente ainda, máxima e mínima superiores à do candle anterior. E para gerar algum sinal de baixo, tem que perder aqui essa região. Por enquanto não há sinal de baixo, para quem está comprado, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima, stop para swing trade, abaixo da mínima desse último pregão, lá nos R$26,49. Enquanto continuar gerando mínimas ascendentes, dá para ir subindo gradativamente o stop dessa operação. E para novas compras, fundo ascendente para cima dos R$26,25, pelo menos. Seria o mais interessante para a entrada no papel. Qual o desafio mais próximo da ação em termos de resistência? Eu só vejo aqui algo um pouco mais relevante na faixa dos R$27,70. Depois dos R$27,70, a região de R$27,95. Enfim, a faixa de resistência R$27,70 a R$27,95. E acima disso, vamos ficar lá por volta dos R$28,20 e R$28,49. Próximo ativo vale 3. A ação hoje terminou o dia apresentando uma alta de 1,43%. Volatilidade mais alta, vem aqui, perde a mínima, supera a máxima. Termina o pregão ali, gerando um sinalzinho de fundo. Ou seja, se eu contabilizar aqui, tem esse candle, esse candle aqui foi para cima. Aí depois vem candle descendente aqui, dois candles. Ou seja, dois subindo, dois caindo. Apesar de serem candles de baixo, todos os candles pretos. Abertura acima do preço de fechamento. Como fez isso aqui, essa 2,2, superou essa máxima, criou a expectativa então de ter algo para cima. De ter um movimento para cima, de poder buscar a média móvel exponencial de 13 períodos. Que se alguém está comprado, entrou comprando de alguma forma o papel, um dos pontos de trabalhar com stop é abaixo da mínima do dia de hoje. Se for a operação do swing trade, em R$76,49. Tentando pegar um movimento para a média, muito curto para pegar esse movimento ideal, que venha tentar buscar um movimento para o fechamento desse gap aqui. A média já é um ponto de resistência 80,73 nesse momento. Depois disso, na faixa dos 83 e 11. Lógico que monitorar, gerou mais um candle aqui. Monitora para ver se não vai perder a mínima desse candle. Possível saída da posição comprada. Se bater na média e gerar uma nova sinalização de baixo. Assim como aconteceu aqui. Bateu na média, gerou a sinalização para baixo, pula fora, porque aumenta a probabilidade de ter movimento de queda. Indo aqui agora, só para mencionar que com essa sinalização aqui, a ação fica com a tendência indefinida de curto prazo. É um sinal ainda positivo na questão de poder parar de cair ali em cima de um patamar de suporte depois de um longo movimento de queda para se ter algo para cima. Depois disso, vamos agora falar de BID 11. BID 11, recomendação de venda no pregão de hoje. Na perda da mínima desse pregão aqui. Ou seja, a favor da tendência. Com a tendência do ativo, a tendência de baixo. Então, está me apoiando a fazer a operação a favor da tendência. Venda, ou seja, de baixo. Venda executada. Pode testar a média e perder força. E buscando trabalhar com stop na volatilidade do papel. Deixa eu colocar aqui para vocês os dados desta entrada. de BID 11, colocando aqui para aparecer para vocês. Isso, 59,18 a região de entrada. Fechou em 58,71. Stop em 62,90. Com risco de 6,29%. Ativo de maior volatilidade. Consequentemente, a alocação é menor. 8%. Ou seja, aqui, olha. Distância de volatilidade 2,1. Aloca o 24%. Aqui, 8%. E um objetivo lá nos 53,60 reais. Ou seja, tem que perder a mínima do fundo. Gerar um novo pivô de baixo. E vir aqui mais para baixo. Olhando para um gráfico semanal, existe esse espaço. Se vai lá, não sei dizer. Mas eu sei que, tecnicamente, estou operando a favor da tendência. E agora falando de SUS B3, que também houve uma recomendação de venda no papel. Na perda da mínima desse quento. Terminou fechando basicamente em cima. Ou praticamente no preço de entrada. Vou colocar aqui também na tela a recomendação de venda. E é algo parecido. Ou seja, é uma retomada de tendência. Um pouquinho acima do topo anterior. Poderia até falar em topo duplo. Mas, para mim, a tendência é de baixa, pelo gráfico diário. Quando perde tudo aqui para baixo. Ou seja, retoma a tendência de baixa. Gera uma correção. E bateu ali na região de resistência de dois fundos anteriores. Mas a média gerou sinal de topo. Eu tenho que tentar uma venda. Igual eu fiz na Petrobras, que terminou dando certo. Tentar algo para baixo. Ela pode chegar aqui e reverter para cima? Sim. Pode gerar uma reversão e gerar o stop. Beleza, paciência. Só tentar operar a favor da tendência. E a favor da probabilidade estatística. De tentar ganhar mais quando é a favor da tendência. E perder menos quando for... Essa operação também é a favor da tendência. E perder menos quando ela der errado. Dados dessa operação. Vou colocar na tela. Entrada por volta de R$54,95. Fechou em R$54,99. Da auto segue válida. Segue válida. Stop em R$57,23. Isso gera um stop em torno de 4,15%. Alocando, então, 12% do capital total nessa operação. O objetivo dessa operação é R$51,53. Observe que como a entrada é bem distante do fundo. Então, tem um espaço ali de uma relação espetona boa. E mesmo sem ter a necessidade de perder o fundo anterior. Então, a operação de venda aberta em SUS B3. Seguindo agora para falar de Thaês. Apenas para confirmar que seguimos na ponta vendedora. O ativo chegou lá em cima hoje. Bateu na média. Terminou perdendo força. Fechou aqui estável. Mais 0,05%. Mas seguimos na venda que foi aberta na semana passada. Então, nenhuma mudança em relação ao stop nessa operação. Depois disso, vamos falar agora de... E até se você voltar também ao vídeo. Você vai ver lá naquela tabelinha. Está lá os dados da venda da Thaê 11. E tudo isso fica também aqui dentro do aplicativo DV Invest. Você pode, essa semana, ter atualização de diversas carteiras. Lá na quinta-feira, após o fechamento do pregão. Carteira perspectiva. Carteira de ganho imobiliário, que é de fundos imobiliários. Carteira de BDR. Carteira de small caps. Todas essas carteiras passarão por atualização no fechamento. Após o fechamento do pregão do dia 30, quinta-feira. Então, se você estiver lá dentro do aplicativo, você vai receber todas essas atualizações. Depois aqui, vamos falar então de Sambi 11. Sambi 11. Que no pregão de hoje subiu bem. Alta aí de 3,78%. E aí, o que ela fez aqui? Ela reverteu um topo. Criando um viés um pouco mais positivo. Fechou acima da média. Ela gerou uma sinalização contrária a uma sinalização de poder cair mais. A correção já tinha sido pequena na questão de seja de preço, por mais que tenha testado a média, ou mesmo de tempo. Basicamente, foram três quentos corrigindo e a entrada ficando com um stop muito longo para um suporte muito curto. Então, a entrada um pouco mais arriscada. Quem fez venda aqui gerou sinal de stop aqui em cima. E aí, entro comprando papel, eu ainda não entraria, porque é uma entrada muito em cima de toda essa região. Tende a poder ter algo mais para cima? Tende. Só que eu não consigo ver uma boa relação escritona para trabalhar com um stop aqui embaixo. É só isso. Então, por mais que às vezes tenha um sinal bonito, eu prefiro ficar de fora. Alguns movimentos eu vou deixar de pegar. Mas eu prefiro ficar de fora e seguir dentro da metodologia, dentro da estratégia. E como é que seria uma forma de buscar a entrada no papel? Se depois de um movimento de subida pode ser até no gráfico de 60 minutos, gerou fundo ascendente ali perto da média móvel exponencial de três períodos, usando algum nível de suporte, dá para buscar a operação de compra justamente de fundo ascendente para tentar pegar o próximo movimento de subida, seja no gráfico diário ou no gráfico de 60 minutos. Desafio para essa semana é esse papel vir a fechar para cima de uma região em torno de R$36,40, que nesse momento está acima. Então, fechando a semana desse patamar, aumenta um pouco mais a probabilidade de poder buscar até a média de 13 períodos do semanal, que está em R$38,27. Semana ainda começando. Prio 3, destaque de alta de hoje, 5% de alta, R$5,09. Movimento longo de subida, já mais prolongado o movimento. Para quem está comprado, tem a alternativa, comprado no swing trade, que é no curto prazo, tem a alternativa de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. R$22,49 se quiser um stop de proteção de lucro o mais próximo possível. Então, ficaria em R$22,49. Para quem está de fora, entra comprando papel aqui para swing trade, para ficar de 3 a 10 pregões posicionados, eu não compraria porque já tem, do movimento de alta, já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 quendos. Então, se eu quero ficar de 3 a 10 pregões, já andou um bocado em termos de tempo. Então, eu aguardaria para ter algum retorno, avaliar um retorno do preço, seja para baixo ou lateralmente, e planejar uma entrada, seja de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta. Suporte mais próximo. A região desse topo aqui anterior começa aqui, que aí passa ali por um gap de corpo aqui na faixa dos R$21,99. Depois desse R$21,99, nós temos ali os R$21,49. Então, arredondando R$22 a R$21,50, zona de suporte prestativo, que pode funcionar como uma região para a compra de swing trade na April 3, que está em tendência de alta de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E agora, vamos falar de... Lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma. Brasil Foods, forte movimento de alta. Ela aqui deu um sinal de retomar a tendência de baixa, mas aqui já reverteu e retomou a tendência de alta. Observando até pelo gráfico semanal, ela veio aqui para gerar um sinal forte para baixo, de pivô de baixo e reverteu completamente para cima. Então, esse sinal cria o quê? Um cenário para operações de compra. Para quem entrou comprando aqui e está comprado, depois de um grande cano desse, dá para trabalhar com o stop aqui. Quem entrou comprando o rompimento ou quem já está comprado no swing trade tem a chance de trabalhar com o stop e ir subindo o stop de proteção de lucro a cada nova mínima ascendente do preço do papel. Aqui é uma zona de resistência, onde ela se encontra pelo gráfico diário, é uma região que começa na casa dos 26,44, passa por um patamar de 26,77 e para ali na faixa dos 26,86. É uma zona de resistência mais próxima. Depois disso, vai ter resistência lá nos 27,46. Entraria comprando aqui agora? Eu não compraria aqui agora. Da mesma forma, já tem um movimento longo de subida, já andou bem o movimento. Movimentações contrárias aqui que venham a proporcionar novos sinais de alta, seja fundo, seja pivô ou sinal de alta que você costuma executar para a sua compra acima dessa região desse topo que foi rompido, para cima dos R$25,00, tende a encaixar a operação de compra nesse papel. Logicamente, se encaixar, a gente vai recomendar aqui dentro do aplicativo DV Invest também recomendações de swing trade, assim como a gente tem umas três vendas aqui em aberto. O próximo ativo a ser falado é a CSNA3, que terminou o pregão de hoje, gerando também um fundinho ascendente, assim como a Vale 3. Gerou ali a tentativa de subida, a ameaça cair, só que reverte aqui para cima, criando a expectativa de poder buscar a média, que é o primeiro nível de desafio, 3,108, até um gap ali de corpo na faixa dos 31,28. Então, primeira zona de resistência para a CSNA3 está aqui. Segunda zona de resistência vai estar mais nessa região aqui, que é ali na casa, por volta dos 33,30. Quem está comprado no swing trade tem duas opções em termos de stop, de limitar uma perda na operação, ou aqui embaixo, ou abaixo aqui dessa mínima. Então, o stop aqui já estaria bem posicionado, na minha opinião, porque se reverter esse fundo aqui, aumentará a probabilidade de continuar o movimento de queda da tendência de baixa do papel. Que nesse momento, com esse fundinho ascendente, cria uma possibilidade de ter algo para cima, ou seja, de mudar essa tendência, primeiro para a indefinida e depois para a alta, se voltar a trabalhar acima dos 31,27, melhor ainda para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Ficar acima da média móvel de 13 períodos. Então, o stop ficaria nos 28,74. A MGLU3, que no dia de hoje, apresentou o quê? Uma queda acentuada de 3,97%. Lembrando, esse ativo que a gente já vem falando em análises especiais, que são distribuídas aqui dentro do aplicativo DvInvest, análise em PDF, falando de gráfico mensal, falando de gráfico semanal do papel, gráfico diário do papel, seja para médio ou longo prazo, seja para curto ou médio prazo. Então, mencionando o papel que a tendência está alinhada para baixo em todos os prazos operacionais, pelo menos o mais significativo, diário, semanal e mensal. E que o caminho mais provável desse papel no gráfico mensal era poder buscar. Tinha uma retração de Fibonacci, R$15,80 e poucos centavos, e outro ponto era, enquanto não houver um sinal de alta mais claro, de mudança da tendência atual, o caminho mais provável de testar a topa anterior. E ela chegou, chegou aqui hoje, chegou a R$14,92, a máxima desse topo aqui, R$14,94. Então, de R$14,94 até uma região de R$13,90, é uma faixa importante de preço que cria uma expectativa, um ponto onde pode parar de cair e começar a subir, de poder ter uma reversão de tendência mesmo que seja de curto prazo. Já tem esse sinal de mudança? Não, não tem. Se eu olho para um gráfico diário, tendência de baixo e continuo para a queda. Tem um sinal para entrar comprando? Não, não tem. Se você foca no longo, longo prazo e deseja entrar nesse papel por conta de algum fundamento, uma análise fundamentalista, aqui essa região dos R$15 até os R$14 é uma região importante para tomar a posição para botar esse ativo na carteira. No meu caso, que foco muito em análise técnica, foco muito na questão de eu vou botar na carteira os ativos que estão mais alinhados para cima. O Magazine Luiza não está alinhado para cima. Ah, mas está no nível importante do suporte. Beleza, mas eu prefiro estar nos ativos mais alinhados para cima. Então, tende a demorar mais para esse ativo estar presente em uma carteira de ações que eu recomendo. Então, um papel ainda em tendência de baixa. Se for para buscar alguma compra de swing trade, que ela estique um pouquinho mais para baixo, se afaste mais da média, afastamento do preço para média que está na faixa 2,1, ou seja, um pouco mais de duas vezes a volatilidade média, daria para entrar comprando? Até daria por esse dado. Já está dentro de um suporte importante no prazo maior. Eu fiz um post no meu Instagram, aqui em arroba dvinvest, fiz um post sobre isso. Falando dos quatro pontos ali para dar uma olhada em termos de apoiar uma operação de compra contra a tendência do preço. Para fazer essa entrada, então, eu gostaria de ter quendo pequeno aqui, menor do que, ou seja, um quendo desse tamanho aqui nos próximos pregões traz a chance de arriscar uma compra superando a máxima do pregão anterior. Tentando pegar o quê? Um movimento de subida com o objetivo a ter a média móvel exponencial de 13 períodos. Essa é a ideia da operação contra a tendência, que por enquanto eu não faria nessa superação de se superar amanhã a máxima do pregão de hoje de R$15,72. Então, por enquanto, ainda apontando mais para baixo em todos os prazos operacionais, para fazer qualquer compra tem que ter um perfil mais arrojado, porque é contra a tendência de curto prazo. E fez essa compra, se encaixou a entrada dentro do que eu mencionei, não exigir muito para cima em termos de objetivo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.